Bora lá, vou me arrumar com vocês hoje pra uma festa junina que eu fui no show de Henrique Juliano. E bora lá fazer a pele, gente. Comecei com esse serum aí, tá? Que ele é o serum Gaba. Ele é ótimo, que ele fixa bem a maquiagem, eu gosto bastante, tá? E agora fui pra base, usei a base da Shiglan. Gente, que eu amo essa base, sério. Essa é a que tem a cobertura mais glow, sabe? Não a mate. Essa base fica linda e ela dura horrores, eu amo. E é isso, espalhei tudo, corretivinho da Melu. A minha cor é Amendoim 2, tá? E eu só apliquei na olheira mesmo pra neutralizar, não fiz iluminação. E espalhei tudo com batidinhas e com a esponjinha. E já vim com contornos e esse corretivo da My Life, nesse tom. Acho que ele é o último tom, se eu não me engano é o 6. E depois selei já com um pozinho da Mahave dia a dia também. E aí, blush, usei esse da We Pink, esse tom de rosa bem fofinho, porque como vocês já viram aí, meu cabelo tá rosa. E eu queria combinar com o look. Iluminador da Mari Maria, esse solto aí que eu sou apaixonada. E pra selar a olheira, esse pó da Shiglan também, que ele é o Love Div, que ele é branquinho, meio colorido, ótimo. E pra selar o restante do rosto, esse da Boca Rosa, que eu amo também. Apliquei nas áreas que eu não apliquei o outro, pra selar tudo bonitinho. E agora, tô fazendo a capa do vídeo. Depois eu já varri todo esse excesso de pó que ficou no rosto, gente, com um pincelzinho. Varrendo bem delicadamente. Já vim com a bruma. Usei essa bruma também da Shiglan, gente, que ela tem cheirinho de coco. Ela é bem gostosinha. Depois eu vou fazer um vídeo testando ela com vocês mesmo. Mas já saiu aqui no canal. E aí agora, eu peguei essa canetinha também da Shiglan, da coleção da Frida, pra corrigir minha sobrancelha, gente, fazendo como se fosse pelinhos ali. E já vim com essa paletinha que ainda vai sair teste aqui pra vocês, da marca Febela. Eu mostrei essas cores aí pra vocês, mas mostrei o cintilante errado. Na verdade, eu usei um rosinha. E aí comecei a fazer meu esfumado, peguei o tom marrom mais avermelhado pra fazer ali a basezinha do esfumado e fui aplicando. Essa paleta é bem pigmentada. Eu amei. E depois já vim com o marrom mais claro pra dar esse efeito esfumado na nossa sombra, esse degradinho. E aí peguei o escuro, o marrom mais escuro que eu mostrei pra vocês. E fui fazer ali também um côncavozinho pra dar uma profundidade. E peguei o cintilante rosa pra aplicar em toda a pálpebra. Gente, mas como eu não achei que estava rosa o suficiente, peguei esse pigmento da A3. E aí sim ficou lindo, ó. Meu Deus, eu amei esse brilho. Combinou muito com a minha unha. Apliquei rímel. E já colei também os meus cílios postiços, obviamente, né? E ó, ficou assim. Não fiz delineado, gente. Eu amei essa maquiagem. Esse pigmento, combinando com a minha unha e com o meu cabelo, ficou tudo. E aí, ó, ficou assim. Vou trocar meu look. Troquei. Já voltei pra gente aplicar o batom. Eu peço desculpas pra vocês que essa parte ficou mais escura por conta, né? Que já estava anoitecendo. Fiz o contorno da minha boca com esse lápis da Shiglan também. E vim depois com o gloss da Melu. Essa é a cor pretzel. E apliquei, gente. Eu amo esse gloss da Melu. Sério, eu sou apaixonada. E ficou assim o resultado final da nossa maquiagem, gente. Com esse cabelo maravilhoso, rosa. Que eu mostrei lá pra vocês no story. Vocês amaram também. Que é uma trança. E ó, é isso. Vou deixar o look aí na tela pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse Se Arrume Comigo Super Rápido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E ó, ó. E ó. Tchau, tchau.